Pastor, gostaria de saber o que significa participar da ceia do Senhor indignamente? Tiago, muito obrigado por esta pergunta. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, ele instrui acerca da participação digna na ceia do Senhor. Ele diz que nós não devemos participar da ceia de forma indigna. Eu gosto daquilo que o reformador João Calvino disse a esse respeito. Participar da ceia do Senhor dignamente é participar com a consciência da nossa indignidade. É quando eu reconheço quem eu sou, pecador, mas reconheço o que Cristo fez por mim. E com o coração quebrantado e arrependido, eu me assento para participar deste banquete espiritual. Participar da ceia do Senhor dignamente, Tiago, também significa você discernir o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Morrendo em seu lugar, em seu favor, morrendo pelos seus pecados, para pagar a sua dívida e declarar você justo diante do tribunal de Deus. Mas ainda significa que participar dignamente é quando você discerne também o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Em outras palavras, você se aproxima desta mesa sem mágoas, sem ressentimentos, tendo comunhão com os seus irmãos. Então é participar tendo comunhão com Cristo e é participar tendo comunhão com seus irmãos em Cristo. Amém.